É tanto fone que a Realme lança com nome parecido que traz dúvida na hora de saber qual comprar, né? Então é por isso que eu trago nesse vídeo o comparativo entre o Realme Buds R3000 e Realme Buds R3S e nesse vídeo eu vou trazer pra você as diferenças entre eles e assim ajudar você a fazer uma compra inteligente. Então, bora lá! Muito bem, estou aqui com os dois fones junto com as suas caixas. Fiz a compra dos dois modelos através da AliExpress. Eu vou deixar o link na descrição pra você adquirir em fornecedores confiáveis e com preço bem legal. Eu quero aqui começar com o Realme Buds R3000 que está bem aqui. Aqui eu tenho um fone numa cor branca, embora o Realme Buds R3000 também tenha disponível no mercado a cor azul. E a gente consegue perceber que aqui na parte da frente nós temos a logo da Realme, logo abaixo a LED de status da bateria, que ela aparece quando eu abro a tampa, né? Vai aparecer a coloração pra dizer se tem energia ou não. Se ficar vermelho significa que está na hora de você carregar. E aqui embaixo nós temos a sua porta de carregamento no formato tipo C. Quando eu olho aqui em cima vejo que a tampa, né? Como você consegue perceber daí, é uma tampa transparente. Então eu consigo olhar aqui de forma externa já o fone e quando eu abro aqui, claro, eu vou ver exatamente os fones aqui. Olha, é uma case com uma qualidade boa. Temos aqui uma tampa magnética. Abre e fecha com bastante tranquilidade. E eis aqui o fone. Esse é o formato do Realme Buds R3000. Nós temos aqui essa parte da sua estrutura um pouco mais longa, onde na sua área externa, onde nós também vamos conseguir aqui fazer os comandos de touch, é da coloração prateada e o touch, ele se encontra mais ou menos daqui do meio para cima. Logo aqui na parte de dentro, temos aqui a coloração branca, a sua borrachinha, que por sinal, é uma borrachinha pra você ficar de olho, viu? Saiba que se você utilizar esse fone com a orelha não tão limpa, a tendência é que quando você tirar, apareça aqui, porque é uma borracha que ela tem um tipo de característica que acaba pegando um pouquinho de cera. Eu sei que nem é todo mundo que fala isso pra você, mas aqui eu trago realmente a verdade. Mas deixa eu tirar agora os dois fones aqui, porque a minha tá limpinha, e eu vou colocar eles aqui na orelha, né? E olha só, esse é o design do Realme Buds R3000, quando nós estamos com ele na orelha. Percebe que sim, temos uma estrutura, né? Que ela é um pouquinho mais longa, onde essa coloração prateada talvez fique mais perceptível, comparar talvez ao Realme Buds R3S, mas vamos ver ao longo aqui do vídeo. E ele é um fone que ele fica bem confortável, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso, e ele também fica bem fixo. Ó, eu posso me movimentar o quanto for, e ele não cai, eu posso até bater na minha orelha, e ele se mantém bem fixo. Então essas são as características dele. Vamos agora dar uma olhada no Realme Buds R3S. Temos uma case totalmente diferente comparado ao R3 Neo, porque aqui temos um formato mais de uma caixa, e o design foi realmente pensado, segundo a Realme, para lembrar uma caixa de música com uma tampa de fundo transparente. Só que antes de falar sobre ela em si, aqui na parte da frente nós temos o seu botão de despareamento. Ele também é um botão bem discreto, quase não dá para ver. Aqui atrás nós temos a sua porta de carregamento também do tipo C. Quando eu abro aqui propriamente a case, nós temos aqui embaixo a logo da Realme, também temos essa informação Dare to Lap, não sei se é bem assim que se pronuncia em inglês, e propriamente aqui os fones. Deixa eu pegar então agora aqui realmente o fone, e esse é o design do R3S. A gente consegue perceber que ele é muito diferente comparado ao R3 Neo. Temos uma estrutura menor e também um formato com esse design aqui em cima, olha só, esse ganchinho, essa garrinha, que eu já já vou mostrar para você quando eu coloco no ouvido. Aqui na parte de dentro nós temos a sua parte magnética para a conexão da case. Deixa eu colocar aqui o fone, mas eu não vou entrar em detalhes sobre ele agora não. Vou entrar primeiro aqui no R3 Neo, comparação ao R3S. Porque como aqui o R3 Neo, ele tem essa parte um pouco mais longa, essa parte aqui de baixo, o touch não pega. Você precisa fazer realmente aqui da parte do meio, para mais para cima, para realmente os comandos ocorrerem. Como aqui no Realme Buds R3S, ele é um pouco menor, fica bem mais fácil de você conseguir realizar o comando sem acabar errando ele, já que o seu dedo provavelmente vai pegar muito mais no preenchimento dele, né? Na área em que você consegue fazer a execução dos comandos do que no Realme Buds R3 Neo. Mas isso é um detalhe que eu acho também importante você saber. Deixa eu colocar então agora propriamente dois fones e vamos falar sobre eles. Olha só o design então. Perceba como é que os dois ficam no ouvido. Na minha opinião, ele fica bem mais imperceptível, já que temos aqui um fone menor. E também, embora tenha essa coloração, que é um tanto prata, é bem mais escuro comparado ao R3 Neo. Imagino que esteja dando para você perceber daí do outro lado também, né? E falando sobre essa área estética aqui, que parece uma garrinha, um ganchinho, para que isso aqui serve? Para eu girar, olha só. Eu coloco aqui no ouvido e dou uma giradinha e essa partezinha, essa pontinha, ela tem que, não a pontinha necessariamente, mas o corpo externo tem que ficar encaixado na orelha. E isso é para eu saber que já está bem encaixadinho, está no formato e que precisa estar para o encaixe. Então você vai colocar, dá uma girada e ele vai ficar aqui fixo. E fica fixo mesmo. Eu tenho a impressão que a fixação do R3 S, ela é superior comparada ao R3 Neo. Mas eu posso me movimentar o quanto for, ele fica bem fixo, batendo na orelha. Não cai, se mantém lá. Mas eu sei também que você quer saber a diferença das funcionalidades entre os dois, né? Deixa eu agora mostrar para você as funcionalidades que nós temos presentes nos fones. Que o que é legal entre eles é que ambos vêm com o Realme Link, que é um aplicativo próprio da Realme, para que a gente consiga fazer modificações e ter mais informações dos fones. Então deixa eu pegar aqui o meu celular. E a primeira coisa que você vai ter que agora fazer é entrar na Play Store, vir aqui pesquisar o Realme Link e clicar em instalar. No meu está a abrir porque eu já tenho o aplicativo. Você vai precisar também conectar os fones no seu celular. Para isso, você rola aqui para baixo, como eu acabei de fazer no meu aparelho, segura nesse cíclico do Bluetooth ou que estiver escrito Bluetooth. E assim você vai precisar fazer a conexão. O meu, os dois já estão desconectados. Eu vou desconectar aqui o Realme Buds R3 S, só para você ver como seria. Então eu vou vir aqui em ignorar, esquecer o dispositivo. Ele vai agora nessa parte aqui, o dispositivo disponível, começar a procurar tudo que está próximo de mim que pode fazer a conexão. Talvez o R3 S não vai aparecer agora, já que eu estou com a case aberta. Então vou agora fechar e abrir ela novamente. Vou esperar para ver se ele consegue agora encontrar o dispositivo. Olha só, agora ele encontrou. Precisei colocar os fones ali dentro também. Agora pronto. Só eu clicar no Realme Buds R3 S, colocar em parear e a conexão está feita. Agora uma observação. Como eu acabei de informar, os dois têm a possibilidade da conexão com o Realme Link, certo? Só que quando eu entro aqui no Realme Link e eu procuro o Realme Buds R3 S, aqui na minha parte inicial não aparece nada. Quando eu clico no mais e vou em áudio, que é para aparecer os fones que eu tenho disponível, olha só, não temos o Realme Buds R3 S aparecendo. Ou seja, no momento em que eu grave esse vídeo, não tem como eu mostrar as funcionalidades presentes no Realme Buds R3 S. Significa que depois vai ter o aplicativo, Elizeu? Olha, vou ser sincero para você. Eu espero que sim, porque a Realme nos informa que vai ter o aplicativo, mas como talvez ele acabou de ser lançado, ela ainda não trouxe essa conectividade. Então no futuro eu até posso trazer um vídeo mais atualizado depois que o aplicativo for adicionado, né? O Realme Buds R3 S. Aqui no Realme Buds R3 Neo, isso já não acontece. Eu achei interessante começar com o R3 S exatamente por conta de nós não termos a possibilidade de utilizar o Realme Link. Então eu vou conectar aqui o Realme Buds R3 S, porque assim a gente consegue ter a noção das funcionalidades, pelo menos, desse fone. Então quando eu entro aqui, eu tenho aqui o Realme Buds R3 Neo, que já está conectado. E o que eu consigo ter de informação através do aplicativo? Os status da bateria, posso fazer algumas modificações também, como no caso dos efeitos sonoros. Aqui eu tenho Bass Boost Plus, equilibrado e brilho. Cada um serve para um tipo de música, né? Ou vídeo que você esteja ouvindo e queira um determinado tipo de som. Esse Bass Boost Plus, ele é mais indicado para sons com batida, com grave, baixo, sons assim. Ele é o mais indicado, você vai ter uma experiência mais agradável. Equilibrado, qualquer tipo de som, e o brilho é para som com mais agudo. Então você acaba tendo essa possibilidade aqui. Temos logo abaixo o intensificador de volume, que serve para deixar o som ainda mais alto. Modo de jogo, para também você ter uma experiência mais agradável em jogos, nos sons e também até mesmo ajudar no delay. E logo abaixo temos as configurações dos botões. Lembra que eu falei? Eu estou aqui já repetindo algumas vezes, que aqui nós temos nessa parte externa o seu touch para realizar comandos. E é exatamente por isso que eu vou dar alguns comandos aqui e ele vai ser executado. E através aqui do aplicativo, eu tenho a possibilidade das modificações de cada fone e cada comando que eu posso fazer. Eu posso dar dois toques, né? E esses dois toques ter várias funcionalidades aqui presentes, que no caso eu deixei reproduzir ou pausar. Três toques, eu consigo fazer tudo isso daqui que eu coloquei para voltar uma faixa, diminuir o volume, eu pressiono um pouquinho no fone esquerdo. E eu vou mostrar tudo agora para você, como eu consigo fazer isso dentro do YouTube. Então deixa eu entrar aqui no YouTube. Então eu estou aqui dentro da música e vou colocar os dois fones agora no ouvido. E vou dar dois toques aqui com o fone esquerdo. Olha só. Um, dois. E ó. Ele estava pausado, agora deu play. Vou fazer agora o pause com o direito. Um, dois. E o pause acabou ocorrendo. Então agora eu vou dar três toques para que nós passamos para um outro vídeo, ou próxima faixa. Três, ó. Um, dois, três. Tem que fazer bem rapidinho para o comando acontecer. Você percebeu que passou para um outro vídeo. Vou dar agora três toques para voltar. Um, dois, três. Ó, e agora ele voltou para a música que está. Vou pressionar com o direito para aumentar o volume. Só deixar a mão dada ali pressionando. E olha só. O volume está sendo aumentado. Vou agora fazendo a mesma coisa com o esquerdo, com o intuito de abaixar o volume. Como você viu, acabou abaixando também. Realme Buds Air 3S, eu também consigo fazer os comandos. Só que o problema é que eu não vou fazer nenhuma modificação nesse momento, já que o aplicativo não está funcionando. Vou mostrar a qualidade na hora deles ainda também, tá? Mas vamos lá, fazendo a mesma coisa com o Realme Buds Air 3S. Vamos ver aqui junto se os comandos estão iguais ou estão diferentes. Aqui dentro da caixa, quando nós abrimos o Realme Buds Air 3S, nós já temos ali as informações de comandos que nós podemos executar com ele. Então acaba facilitando a nossa vida com isso. Muito bem. A música está no pause. Vou dar dois toques com o direito. Um, dois. Vamos ver se vai dar play. Deu play. Dois toques agora com o esquerdo para dar pause. Maravilha. Três toques agora para passar o vídeo. Um, dois, três. Vamos ver se agora vai. Ah, olha só. Ele reconheceu. Mesma coisa agora para voltar no esquerdo. Um, dois, três. Voltou. Voltou não. Na verdade, ele passou para uma outra música. Deixa eu voltar agora tudo aqui. E vou agora pressionar com o direito para ver se ele aumenta o volume. Se está essa configuração. Está essa configuração com a esquerda agora voltando. Vamos ver se ele vai voltar. Beleza. Então só a configuração de três toques que nesse momento em que eu gravo está diferente. Os dois estão sendo para passar a música. Nenhum deles está para voltar uma faixa. Vamos agora necessariamente ouvir como é que fica a qualidade sonora das músicas. Já estou aqui então com o Realme Buds R3S posicionado. Eu vou começar com ele mesmo. Deixa eu só selecionar aqui uma música. Então a música é selecionada. Então vou deixar os dois fones aqui no microfone. Já vou dar o play. Vou colocar a música na metade. E olha só. Legal, legal. Deu para ter uma noção então como é que fica a qualidade. Aqui no Realme Buds R3S vou fazer a mesma coisa com o Realme Buds R3 News. Voltei aqui a música. Vou colocar aqui também na metade. E vamos lá. Vamos ver como o Realme Buds R3 News se sai. Legal, legal. Deu para ter uma noção aí também. Eu vou deixar você aí tirar suas próprias conclusões com relação à qualidade sonora, tá bom? E eu sei que você também quer saber se você for daquela galera gamer, né? Mas eles e o delay, hein? A gente consegue ter aqui um fone rápido ou acaba demorando muito para eu conseguir ouvir o som quando eu estou dentro de uma partida dentro da jogatina? Vamos fazer o seguinte? Vou entrar no Free Fire e vamos ver quanto tempo demora para a execução e a resposta do som no delay. Vamos lá. Dentro de Free Fire, um fone no ouvido, o outro no microfone para a gente conseguir ouvir aqui junto. Deixa eu mirar aqui no nada e vamos lá. Olha só. Olha aí. De novo. Olha só. O que você acha, hein? Para mim está de boa, está show de bola. Esse delay está tranquilo. Muito bem. Vamos ver se a gente vê diferença no Realme Buds R3S. Vamos lá. Agora com o Realme Buds R3S, deixa eu posicionar ele bem aqui. Vamos ver então junto. O som está na metade, viu? O som está na metade para também não estourar aqui o meu ouvido, mas você conseguiu ouvir bem no outro lado. Vamos lá. Olha aí. E aí? Sente diferença? Acha que está a mesma coisa? Comenta aí para mim. Ó, eu sinto muito pouco, mas sim, um pouquinho, bem pouquinho mesmo, o R3S com um delay um pouquinho menor. E isso realmente é para acontecer. Por quê? O Realme Buds R3 Neo, ele tem um delay de 88 milissegundos. Enquanto o R3S é para ter, segundo a Realme, um delay de 69 milissegundos. É muito pouca coisa com relação aos dois, mas eu também ali senti um pouco. E essas não são as únicas diferenças que nós temos entre eles, porque eu sei que você também está curioso para saber, Eliseu. Mas e a bateria, hein? Como é que fica? Qual dos dois tem mais tempo de duração sem eu precisar carregar? Olha só, o Realme Buds R3 Neo, ele traz um total de bateria de 30 horas de duração. O que, na minha opinião, é tempo demais. Só o fone, ele traz um total de 7 horas de duração. É claro que em chamadas, isso normalmente muda. Você acaba perdendo um pouco mais da bateria mais cedo, por conta dele ter uma ativação para o microfone, de um cancelamento de ruído que eu vou falar um pouco mais para frente, que acaba diminuindo um pouco a duração. Já o Realme Buds R3 S, nós temos aqui uma duração da bateria de 30 horas também, então você acaba tendo a mesma coisa. Em relação ao fone também, é 7 horas de duração, então você não vai precisar ter essa dor de cabeça. Mas o que acontece? Nós temos aqui presente, segundo a Realme mesmo, eu não consegui aqui testar, nós vamos ter um certo nível de cancelamento de ruído quando nós estamos utilizando o fone. Eu confesso que aqui na usabilidade, eu não sei se propriamente essa funcionalidade está sendo ativada, ou é por conta da estrutura do fone, mais essa parte da borrachinha na orelha, que acaba abafando um pouquinho mais o som. Eu sinto que ele abafa um pouquinho, só mesmo um pouquinho mais comparado ao Realme Buds R3 Neo. Eu espero que nós tenhamos sim um cancelamento de ruído quando tiver o aplicativo, mas eu não vou poder confirmar isso para você. E segundo a Realme, pelo menos nas características gerais, ela fala que tem um cancelamento para microfone e vai ter um certo nível de cancelamento quando nós estamos utilizando o fone, não necessariamente que a gente vai precisar ativar algum tipo de funcionalidade. Ambos também possuem aqui o IPX5, que é uma proteção, na verdade uma resistência à água. Então ele não é a prova d'água, ele é resistente à água. Então você pode acabar deixando cair algumas gotículas de água nele e ele não vai ser danificado. Tanto o Air 3S como o Air 3 Neo. Isso só serve para o fone, tá? A case em si não faça isso porque ela não entra nessa questão de proteção. Uma outra coisa bacana que os dois possuem também é o Dolby Atmos, que vai trazer uma experiência mais agradável, desde que o seu aparelho que você esteja utilizando, como por exemplo o seu celular, também tenha essa funcionalidade presente, que assim uma vez ela ativada, você vai ter uma experiência sonora mais agradável. E eu sei que muitos também querem saber propriamente do microfone. E eles, eu, qual dos dois tem a melhor qualidade em relação ao microfone? Como é que a pessoa vai me ouvir no outro lado? Olha só, o Air 3 Neo, ele traz um som mais limpo. Mas veja bem, é o seguinte, ó. Ele é mais limpo, só que se você está num ambiente com muito barulho, o barulho acaba saindo tanto como a sua voz. Ou seja, ele acaba sendo muito legal em locais com pouco barulho, porque a sua voz fica mais limpa comparado ao Realme Buds Air 3S. Porém, aqui no Realme Buds Air 3S, quando eu estou num ambiente com mais barulho, ele consegue abafar mais o barulho externo e trazer mais precisão na sua voz. Mas não significa que a voz é tão limpa quanto o do Realme Buds Air 3 Neo, mas ela será mais clara no sentido de você conseguir ouvir mais... Na verdade, a pessoa no outro lado, né? Conseguir ouvir mais a sua voz do que o barulho que está próximo a você. Bastante informação, né? E agora eu vou trazer a minha análise sobre qual dos dois seria mais indicado para você. Eles, eu quero um que tenha mais bateria. Não tem problema, escolhe qualquer um dos dois. Eles, eu quero um que seja mais rápido em jogos. Aí, Realme Buds Air 3S vai fornecer um delay menor. Eles, eu quero um que tenha uma forma que seja mais imperceptível. Aí, eu diria que, na minha opinião, o Air 3S, por ser um pouquinho menor, acaba sendo um pouco mais imperceptível e mais discreto, seria a palavra correta, comparado ao Air 3 Neo. Eles, eu quero um que funcione o aplicativo. No momento, né? O Air 3 Neo, né? Porque o Air 3S é para esse aplicativo funcionar, mas agora isso não está acontecendo. Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, pode já estar funcionando. E eles, eu quero que seja mais barato. Eu não posso confirmar para você, dependendo também do momento em que você estiver vendo esse vídeo, os preços podem estar diferentes. Mas no momento agora, nesse exato momento que o vídeo está sendo gravado, o Realme Buds Air 3 Neo está saindo mais barato do que o Realme Buds Air 3S. Eu te diria que, se você está procurando um preço baixo, você vai conseguir no Air 3 Neo praticamente a mesma coisa do que no Air 3S. Mas agora eu quero saber de você. Você gostou mais de qual? Deixa para mim nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.